No Coração do Homem Que as penas não o consomem Por mais que o façam penal Que as penas não o consomem Por mais que o façam penal É engano lá na mulher Um amor mais puro e forte É engano lá na mulher Um amor mais puro e forte Pois quando o coração quer Vai o amor além da morte Pois quando o coração quer Vai o amor além da morte De uma leve simpatia Muitas vezes sem se crer De uma leve simpatia Muitas vezes sem se crer Vai crescendo tanto e tanto Que de amor nos faz morrer Vai crescendo tanto e tanto Ai, de amor nos faz morrer Quando o homem ama e quer Com toda a força da alma Quando o homem ama e quer Com toda a força da alma Não há nenhuma mulher Não há nenhuma mulher Que em amor lhe leva palma Quando os nossos peitos tomem Uma paixão verdadeira Quando os nossos peitos tomem Quando os nossos peitos tomem Uma paixão verdadeira Tanto a mulher como o homem Amam da mesma maneira Tanto a mulher como o homem Amam da mesma maneira Há sempre coisas mesquinhas No proceder de quem ama O ninho da Vandorinha É construído de lama O ninho da Vandorinha Ai, é construído de lama